Nas terras que o Douro veja, sempre que a Vindima vem, não há moça que não seja Vindima da Ira também. Os cachos parecem ouro, sob o sol que dá na serra, que desceu para um tesouro, que é ouro da nossa terra. Nas margens do Douro eu ponho a Vindima, na serra acima contigo bailei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, o Poste e a Videira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, o Poste e a Videira, que eu mais Vindimei. Cachos, duvias aos punhados, de Adorna para o Legar, e a alegria nos calhados, das casinhas do lugar. cantigas ao desafio, a mistura com desejos, e pelas margens do rio, há desafios de beijos. Nas margens do Douro, eu ponho a Vindima, pela serra acima contigo bailei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, o Poste e a Videira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Nas margens do Douro, Poquita Brejeira, que eu mais Vindimei. Tchau, tchau.